Salve galera, quem fala é o Dark E bom galera No vídeo de hoje A gente vai domar A Antropreula Deixa eu só Procurar os recursos, mas antes disso Eu vou trocar aqui o nome, da Tapejara Pro nome que venceu lá nos comentários Que no caso foi Tamara Não Tamara Eu queria botar muito Tamara, mas Mas o que venceu foi Tamara Nome trocado Agora vamos partir pra coletar os materiais Pra ir Deixa eu ver aqui em que nível é feita a célula da Antropreula Da Artropreula no caso No nível 54 A célula dela vai obsidian, não é muito simples de fazer Vai alguns recursos sortidos, mas É pouco Já tem até os materiais aqui necessários pra gastar Deixa eu gastar aqui uma Vai muito recurso, só que não é grande quantidade Deixa eu pegar aqui já a pérola negra Pra fazer a poção É a poção que eu ensinei no vídeo Que é a poçãozinha de XP Encaçar aqui também Encaçar aqui também o Balm Talvez não precise do Balm Porque a poção de XP Faz com que dorme quase instantâneo Mas eu vou levar por garantia Pega aqui os materiais Todo mundo já sabe Pra fazer a poção Mas essa parte eu vou cortar Porque você já sabe como crafita Pra não tomar Ocupar tempo Do vídeo Vou buscar o resto dos recursos E quando eu tiver crafitada E eu já tiver no local Eu volto Já cheguei aqui na caverna Com todos os materiais necessários Que é a caverna Que tem a antropreula Deixa eu mostrar pra vocês no mapa É perto do vulcão Onde farma bastante metal Onde farma Objeto e tudo E todos os repelentes também Pra se apresalecer do lobo Pra domar ela Eu vou botar a tpejeira solta Pra não correr risco De morrer aqui Quando eu descer do lobo Pra domar ela Fica mais fácil Eu tenho que fazer uma limpa Com o lobo Pra ficar só ela Porque Vai ser extremamente chato Domar ela Se tiver outros dinos por perto No começo da caverna Sempre dá um lag né Deixa eu entrar aqui Essa caverna eu nunca fiz Só pra constar Eu só vim aqui Pra domar a antropreula Não vou fazer ela hoje Tem muitas entradas Aparentemente Pra você se perder A antropreula é um bicho Muito chato De se enfrentar na caverna Porque ela só ataca você Que tá em cima do bicho Estourando sua armadura Estourando sua vida Tudo Toma cuidado com isso E era pra ter antropreula Por aqui Os bichos aqui Também não são fracos Por ser E cobras Muito forte E também tem O Megalossaro Que é um dinho Muito forte Por isso que é bom Fazer essa caverna de via Até pra domar a antropreula Do dia Porque a noite Ele acorda Muito forte A noite Muito forte Já que eu não encontrei Eu vou dar a volta Aqui pela direita Pra ver se eu encontro Porque Já era pra ter encontrado Algumas Eu não quero uma Level tão baixo Por conta Da estamina Que se for level baixo A estamina É muito ruim O speed Ela não é um Dino pra luta Vocês vão ver A finalidade dela Deixa eu descer aqui Novamente Ver se os dinos Respawnaram Porque na caverna O respawn é muito rápido Não sei se ela Fica mais no fundo Da caverna Mas eu vou fazer uma busca Por ela Deixa eu pegar aqui o Balmy E a poção Mas antes disso Eu vou checar O nível dela Eu vi um aqui Porque eu não quero Como eu falei Do meu level baixo Deixa eu subir aqui Afastar um pouco Pra ver o nível dela Uma cor até que bonita Mas Nível 25 Muito level baixo Muito pouco nível Eu vou fazer uma busca Por uma level mais alto Vou sair E entrar da caverna Algumas vezes Pros dinos Respawnarem E quando eu achar Uma level alto Eu volto Voltei aqui Já achei uma level alto Level alto Assim consideravelmente Ela está por aqui Tem que tomar cuidado Que mesmo com o antinseto Vocês sabem Que se ficar muito tempo Na frente do bicho Ele Viu você Não é essa Level 10 É aquela Que está ali Logo a frente Eu acho que eu vou Pular pela esquerda Aqui Pra tentar Domar ela Espero que dê certo Deixa eu pular aqui Espero que Ela não me ataque E dê tempo Domar Pra que ela Ela foi Aqui Essa aqui é level 10 Level baixo Cadê a nível 80 Que eu vi Meu antinseto Tinha acabado Eu não tinha visto Parece que ele está Aqui embaixo Algumas Esperar o antinseto Funcionar Pra ela Esquecer Essa aqui Nível 80 Deu o Balmy Deu a porção Pra não correr risco Talvez nem precisasse Do Balmy Mas eu preferi Utilizar Pra não comer risco De não domar Instantâneo Eu vou sair Com ela da caverna Pra caverna Dar um reset E vou voltar Com ela Pra fazer Um testezinho Do potencial dela Porque ela não é Pra atacar Apesar Apesar dela Atacar Os humanos Ela é um dino Que não é Perceptível Para os outros Dinos da caverna Já saiu da caverna Aqui Agora vamos entrar Ela é uma cor Razoável Um prateado Verde Não é As mais bonitas Que pode se encontrar Mas vai ser Eficiente O papel dela Só precisa O panela Estamina Speed Um pouco De peso Como sempre Vai dar um lag Ao entrar Na caverna O repelente Tá acabando Já como vocês Podem ver Ali Não é Por conta do repelente É porque Os bichos Não atacam Ela mesmo Assim como A aranha Também Os bichos Não atacam Ela Mas se você Descer dela Vão lhe atacar Vocês podem ver Que eu tô do lado De todo mundo E nada acontece Nenhum mocego Nada me ataca Isso acontece Também com a aranha A aranha Também não é Atacada Pelos bichos Da caverna Fazendo assim Esses bichos Bem eficientes Pra fazer caverna Mas depende da finalidade Se você ganhar Quem quer ganhar XP Não vale a pena Porque não são Dinos pra atacar São dinos pra fazer A caverna rápido Sem tomar dano Sem nada Deixa eu dar a volta Aqui pra mostrar Pra vocês também Que realmente Não funciona O repelente Tá acabando E não é por conta Do repelente Que isso tá acontecendo É por conta Da atropeula Então é isso galera Agora o vídeo vai ficando por aqui Quem só deixa o like Se inscreve no canal Comenta e compartilha Tchau 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 Tchau